A CIDADE NO BRASIL 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 Fluido para isqueiro Theor alcoólico 99,44%. O que é isso? O que é isso? Uma chama, uma chama, venha, uma chama, uma chama. Fogo, fogo. Fogo, fogo. Caverno gigante. A sirene. Velho em Chicago. Estou incendiando Roma! Socorro! 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 Estou incendiando Roma! Está muito atitude. Estou incendiando Roma! Eu sou o herói da cidade. Escute todos! Apolo. Cão pastor. Um cachorro quente. Os três mosqueteiros. Espírito de 76. Estão incendiando Roma! Estou incendiando Roma. Fogo! Fogo! Estou incendiando Roma. Fogo! Estou incendiando Roma. A CIDADE NO BRASIL